Olá pessoal, vamos para mais um capítulo, né? Hoje é o capítulo 8. E o Pablo Marçal, ele dá um título para esse capítulo 8, né? É a arte da extração de diamantes. Ele fala o seguinte, que a maior parte, ou melhor, a maior quantidade de ouro foi extraído da mente de alguém que pensa. Ele faz essa afirmação no trecho do livro ali. Eu queria só fazer uma observação. É, que por exemplo, Ur Nightingale, que é um outro livro também, e vocês encontram na internet aí com Thiago Borges, né? Que ele fez a tradução. É um audiolivro, né? Tem livro também, tem PDF, mas é um audiolivro. O Mais Estranho Segredo do Mundo. Eu acredito que muitos já tenham lido ou escutado esse audiolivro aí. Mas, no caso, Nightingale, ele, não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Mas, ele afirma, então, que ele faz uma comparação, ele não afirma, ele faz uma comparação que a nossa mente é semelhante a um solo fértil. E ela não rejeita nenhum tipo de plantação. Se você plantar sementes boas e se você fazer uma plantação de veneno, também vai frutificar. E por que que eu tô trazendo essa comparação? Pelo título aí, pela essa afirmação que o Marçal faz no livro, né? Quando ele fala, ele afirma que a maior quantidade de ouro é encontrado na mente de alguém que pensa. E aí eu trago esse livro, né? O Mais Estranho Segredo do Mundo, porque ele deixa bem claro isso aí. Ou seja, se nós cultivarmos bons pensamentos, cultivarmos a questão da prosperidade, a gente tá buscando incessante, a nossa mente, ela vai tá só realmente assim, trabalhando com coisas boas, né? E pensando em como servir o outro. Agora, por outro lado, se a gente ficar só murmurando, reclamando, se lamentando, né? A nossa mente, ela vai nos direcionar para o lado o qual nós alimentarmos mais ela, né? Então, vai depender do tipo de semente. E o lado negativo é, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, Ah, eu sou pobre, minha mãe é pobre, meus avós eram pobres, meus bisavós também eram pobres. Então, eu vou morrer assim. Ele se conformou e ainda fica regando isso, né? Ele fica semeando esse tipo de semente na mente dele. E aí, não tem quem mude, tá? É muito difícil, né? Vamos para os tópicos aqui do livro. Os melhores negociadores iniciam um negócio com conversas curriqueiras, né? Conversas aleatórias. Depois ele vai, entra em um determinado assunto, do negócio e tal. Por que conversa aleatória? É pra perder tempo? Não, né? É simplesmente pra ver a frequência em que o outro se encontra. E aí, de repente, porque não dá pra chegar... E o Marçal, ele usa muito esse critério, né? Ele não chega e vai fazendo negócio com qualquer um. Ele sempre fala assim, que todas as pessoas pra trabalhar com ele ou fazer negócio com ele, ele primeiro precisa ver o coração. Ou seja, ele precisa sentir a frequência, ver os anseios, os desejos da pessoa, né? Então, isso é extremamente importante. E aí, ele coloca assim... A arte de fazer pergunta vai fazer você ficar interessante. Em Provérbios, Provérbios 17 e 28, fala assim... Até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar sua boca fechada. E se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Salomão 3 mil anos atrás, ou talvez até mais de 3 mil anos atrás, ele já trazia esses conceitos de você, em determinado momento, você vai ouvir mais. E Provérbios deixa, então, isso bem claro pra gente também, né? E é interessante. E o grande problema é quando a gente não se contém nas falas, né? Às vezes você tá num ambiente, você tá próximo de alguém, e às vezes é inevitável também, tá? Você não escutar o que o outro tá falando, né? É uma conversa, tá próximo, né? Mas o grande erro é quando a gente simplesmente resolve ali dar a nossa opinião, tal, isso, aquilo, né? Eu tenho um amigo que ele queria vender o carro dele, tal, não sei o quê, né? E pronto. E aí veio um casal ver o carro. Tava ele, a esposa, e veio um outro casal pra ver o carro. E esse casal que veio verificar o carro eram evangélicos. E é comum, muito comum, quem é católico, por exemplo, né? Ter lá um tercinho pendurado num espelhinho lá de dentro do carro, do retrovisor, né? E aí tal, o cara olhou outro do carro, não gostei, vou fechar, vamos, né? O preço tá bom, tal, e o outro precisava vender. Só que a esposa de quem estava comprando, né? Na hora que ela viu ali aquele tercinho pendurado, ela ficou indignada. Imagine que é isso, né? Essas coisas, não sei o quê. Quer dizer assim, né? Que é o conceito que o evangélico tem e tal, e tá tudo bem, vai, né? Cada um na sua aí. E aí gerou-se uma discussão por causa do terço. Pra quem estava comprando, era só um objeto, aí eu vou falar o seguinte, né? Eu fechasse o negócio, pegasse o terço, jogasse no lixo, né? Não precisa aceitar aquilo, né? Mas aí ela começou assim, ela começou a discutir, e aí já entrou na questão do mérito religioso, que eles eram idólatras e não sei o quê, porque adorava a imagem, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Resumindo, de um bom negócio, virou uma discussão. Perdeu os dois lados, porque aí o rapaz já não quis mais vender, porque a esposa do outro ofendeu a esposa dele, e olha que situação desconfortável gerou. Então perdeu a oportunidade, né, de se passar por sábia, ficar com a boca caladinha ali, fazer a venda, depois ela mesmo tirava, né? E aí um outro fato também foi na academia. Academia o pessoal fala muito sobre futebol e tal, isso, aquilo, né? E eu tô lá só, às vezes não tem como você não ouvir, mas eu também não me intrometo, porque eu não entendo nada e pronto, né? Não gosto de futebol, não vejo jogo de futebol e tudo bem, né? Eu sei que em determinado momento, aquela discussão acabou, assim, se tornando também algo desagradável, tal, né? Que era desnecessário, um acabou ofendendo o outro por causa de time, né? E então o provérbios, ele é muito propício, né? Pra quem quer parecer sábios e inteligente, vamos dizer assim, se dominar a própria língua. Esse é um, né? Uma grande, vamos dizer assim, verdade, né? E, bom, voltando aqui, o Marçal, ele fala o seguinte, como que faz perguntas, né? E aí ele usa no livro assim, né? Ele fala assim, faça pergunta top. E aí ele explica no livro, né? Porque não é a pergunta top, não é você ficar elaborando aquela grande pergunta, nossa, e agora como que eu vou formular? Como que eu vou fazer? Como isso, como aquilo? Não, né? A pergunta top, e segundo ele, ele mesmo explica isso no livro, né? Top em inglês é topo. Então, é a primeira pergunta que vem na sua cabeça, você deve fazer, tá? E sem se preocupar, nossa, o que que vão pensar de mim? Será que vão me achar isso, achar aquilo, né? Não, ele fala, faça a pergunta top. Ou seja, a primeira pergunta. Você só vai falar, e quando falar, ainda fazer pergunta. Que é o que o Pablo Marçal, ele bate bastante nesse capítulo 8. E aí, o grande detalhe é o seguinte. Eu, assim, eu tava me questionando. O que são perguntas, por exemplo? Bom, eu tô, às vezes, a mesa aqui tá balançando um pouquinho aí, tá? Então, tá tremendo aí, mas paciência, tá? E aí, mais um improviso aqui, tá? É, gravações tabajara, aqui tá tudo, né? Só por Deus, eu, né? Bom, mas voltando aqui, ó, ao texto, né? Do Tete, até me perdi aqui com as gravações tabajara, tá? Ai, ai. Bom, então vamos lá. Perguntas. O que são perguntas? E eu tava refletindo isso, tal, eu falei, caramba, né? Não, aí eu defini, assim, do meu jeitão, que perguntas, eles, elas são duas situações. Talvez tenha uma terceira, mas eu pensei assim, as mais comuns são. Dúvidas ou curiosidades. Tá? Se você tá num treinamento, você tem dúvida, ou o cara explicou lá alguma coisa e você não entendeu. E você tem dúvidas. Você, opa, né? E questiona. A curiosidade já é, assim, da questão mais pessoal, né? Aquela coisa, assim, que as pessoas ficam tentando interrogar, né? E o que eu chamo de perguntas pessoais, né? E aí, então, quer dizer, e nós devemos, segundo, não, Pablo Marçal, né? Nós devemos, assim, nunca entrar na pressão da pergunta, seja ela, vamos dizer, dúvida ou seja ela por curiosidade. Aí já um ponto de vista, assim, meu, no caso, né? Porque ele fala assim no livro, ó, quando alguém te faz uma pergunta, responda com outra pergunta. De maneira que você inicie dando a resposta, mas transformando essa resposta em pergunta. E nem tudo, às vezes, a gente pode perguntar e nem tudo a gente pode responder. É comum, às vezes, as pessoas, ah, viu, fulano? As mulheres não gostam disso, tá? Mas é comum as pessoas falarem assim, ô, fulano, qual é a sua idade? Eu tenho um amigo, ele é sete anos, né? No caso, ele tá, é sete anos mais, sete ou oito anos mais novo que eu. E aí ele falou a idade dele pra mim e tal, não sei o quê, né? Mas só que ele aparenta ser mais velho que eu. É uma pessoa que, né, não se cuidou. Tem lá as razões dele, tá? Eu não vou levantar aqui, vamos dizer assim, o porquê que ele tá aparentando ser mais velho. E eu, pra não ser deselegante com ele, né, eu falo, ah, mas, ô, né? Eu desconversei e não respondi a minha idade, né? Eu simplesmente assim, né, eu não falei a minha idade e ainda assim, eu falo, ah, eu tenho quase a mesma idade que você. Então, eu não falei nem que era mais e nem que era menos. Eu falei que eu tenho quase a mesma idade que ele. E ele ficou por satisfeito, né, porque eu achei muito desagradável ele falar assim, Nossa, não, eu sou sete, eu sou oito anos mais velho que você. Aí você coloca a pessoa pra baixo. E não é esse o intuito, né? Eu tô falando eu, quando as pessoas questionam e tal, essa coisa toda, né? Eu não tenho nenhum problema em falar a minha idade, né? E eu tô aqui, vamos dizer assim, nós estamos em maio, Aí eu diria que eu tô aí há quase sete meses do meu 6.0, né? E tá tudo bem pra mim, eu não me sinto. Isso aí é uma idade cronológica, né? Mas a minha mental é de 3.0, né? Voltando aqui, quando o Marçal, ele fala que a gente deve pegar uma pergunta, né? Responder até com outra pergunta, quando os fariseus questionaram Jesus se eles não iam pagar impostos, por exemplo, né? Se era justo pagar impostos, que Jesus tava reunido lá com os apóstolos, os discípulos, aquela coisa toda, né? E aí, então, os fariseus falaram, peraí, vamos agora dar um jeito nesse camarada, né? Porque se ele confrontar a lei de César, a gente prende ele, né? E Jesus, então, ele pede uma moeda, por exemplo, né? Ele fala assim, de quem é a gravura que está aqui? E sutilmente, hein? Olha, que sutil, né? Jesus, ele simplesmente não respondeu, não, não vai pagar impostos, por que aquilo, né? Ele falou assim, de quem é isso aqui, né? Ah, é de César, e aí Jesus foi muito, mas muito, assim, cortês em falar assim, Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus e pronto. E aí eles ficaram, literalmente, sem ação. E aí o Marçal, ele deixa claro isso aí também no livro, que a gente não precisa ser grosseiro, ser arrogante, pra devolver a pergunta pra pessoa, né? A gente simplesmente pode, sorrindo, né? Segundo o mesmo Marçal no livro, assim, sorrindo. Vamos dar o exemplo da idade ainda, né? Alguém chega, pergunta a sua idade, né? E, viu, mas qual é a sua idade? Você fala assim, ah... O que vai mudar pra você e eu falar a minha idade? Fala sorrindo, tal. Porque a hora que você sorrir também, você se desarma, né? Você não fica... Porque quando a gente fecha o semblante, aí a gente já, né? Tem uma química no corpo que aquilo trava tudo e o seu tom de voz já vai de acordo com o seu próprio semblante. E quando você abre um sorriso, então, se abriu a guarda, tal, né? E devolve a pergunta sutilmente e a pessoa vai ficar meio, né? Sem quase saber o que fazer, né? Tem... E por detrás disso tem uma outra pergunta também que até hoje eu estava conversando, por exemplo, com um amigo, né? E aí ele diz assim, ele diz que o filho dele chegou e falou assim, porque esse amigo tá desempregado, né? E olha só, tá? Como que é, né? O filho dele, se não me engano, tem lá 18 anos, alguma coisa assim, né? Ele falou assim, pai, você é bom no que faz. Você tem várias profissões, você conhece muita gente e tal. Por que você não arruma? Por que você não consegue arrumar trabalho? Olha o filho colocando pressão no pai, né? Porque ele é 18 anos, talvez não tá no período de trabalhar ainda também, né? Talvez na cabeça dele, 17 para 18 anos, né? E... Então, sutilmente, ele cobrou o pai, fez uma pergunta... Primeiro ele fez um elogio e aí ele desarmou o pai. Aí esse amigo falou assim, cara, eu fiquei sem saber o que dizer pra ele. Eu falei, não, é verdade, porque primeiro ele fez um elogio, né? Eu tenho essa formação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas eu entrego os currículos e não tô conseguindo o trabalho, né? Então, tem perguntas que vêm disfarçadas, né? Ela vem primeiro com elogio. Quer ver um exemplo simples? Filho, quando ele quer alguma coisa ou do pai e da mãe, fala, nossa, pai, ele pega, se ele tá ligando, ele fala, nossa, tô com uma saudade de você, pai, nossa, quanto tempo. Ó, mãe, que saudade, né? Principalmente com mãe, porque mãe se derrete toda. Nossa, mãe, eu tô com saudade, você tá tão linda hoje, né? Quer dizer, pode esperar que venha alguma coisa aí, tá? E... Então, tudo isso é interessante. Agora, um dos grandes detalhes, dentro de toda essa questão da gente aprender a fazer pergunta, da gente responder realmente só o que é necessário, porque tem gente que responde além da conta e perde o negócio, que nem um outro lá, né? E a gente vai criando situações, né? E... Então, às vezes, a gente é assim. Tem coisas que a gente não pode fazer afirmações, porque quando alguém faz uma pergunta, a gente, necessariamente, não precisa concordar com ela. Porque, às vezes, tem gente que concorda, faz uma afirmação, ou seja, ele concorda, só pra se ver... Se ver... Nossa. Enrolou a língua aqui agora. Vamos lá. Tem situações, ou tem perguntas, que a gente não pode fazer determinadas afirmações. O que é afirmação? Às vezes, a gente concorda com a pergunta que o outro fez, só pra gente não... Se ver livre, na verdade, da pergunta, né? E... E, às vezes, você nem tá de acordo, mas você fala, não, tá, tá tudo bem, sem nenhum problema. Só que, quando você concordar com isso, esse sem nenhum problema, essa afirmação positiva, pode te causar, de repente, mais tarde, vamos dizer assim, né? Um desconforto pra você. Outra coisa. Às vezes, a pessoa, ela começa a perguntar, e aí a nossa cabeça já começa julgar a pessoa, né? E a gente não deve julgar. Primeiro, deixa ela concluir a pergunta, devolvemos a pergunta, né? E aí, vê o retorno da pessoa também, né? Pega um gancho na pergunta da pessoa e devolve a pergunta pra ela. Porque, quando a gente julga, e, às vezes, a gente, assim, se precipita, às vezes, é uma pergunta que vai mudar pra gente, vai contribuir com a gente, e a gente se antecipa no julgamento, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Outra coisa é parar realmente de responder as perguntas. Mas, quando eu falo parar de responder, o que o outro quer ouvir. Se for sim, é sim. Se for não, é não. E é simples. Eu tô simplificando no sim, o não fica mais fácil da gente entender, né? Mas, às vezes, vem lá um parente, por exemplo, e te faz uma pergunta assim, nossa, você vai, vamos dizer assim, você vai sair final de semana? Aí, se você simplesmente se posicionar, né? Responder assim, não. Ah, então, vou trazer meu filho pra você cuidar dele pra mim, que eu vou. Olha só. Né? E, então, ou se você for sair, por exemplo, olha só como é complicado você responder. Você vai sair final de semana? Ah, eu posso ir junto? Você entendeu? O que é o correto diante dessa situação? Você vai sair final de semana? Por que você quer saber se eu vou sair final de semana? Aí, a pessoa vai ter que devolver, ah, por causa disso. Você fala assim, ah, tá, mas é que eu já tenho. Entende assim. Então, diante da segunda pergunta dela, que ela vai, teoricamente, ser obrigada a falar pra você o porquê que ela quer saber se você vai sair final de semana, você, então, tem como falar, não, ah, tudo bem, ou traz aqui que eu olho, ou não, não dá. Você entendeu? Então, quando a gente, a gente não pode estar respondendo as perguntas de imediato. Temos que questionar com outra pergunta. E outra situação também, né? É quando, isso o Marçal fala, né? É quando, por exemplo, alguém vai te fazer uma pergunta, ou alguém ou você, tá? A pessoa se torna prolixo, né? A pessoa que, ele dá uma volta gigantesca pra falar, pra fazer uma pergunta, né? E a prolixidade, ela acaba, assim, confundindo, gera confusão. Você interpreta uma coisa, mas, na verdade, é outra. Então, precisa de clareza aí. Tanto quando a gente vai perguntar, ou quando a gente vai, também, questionar, né? E a palavra fala o seguinte, né? Recebeis mal, porque pedis mal. Então, funciona bem assim. Se você pedir certinho, você vai receber certinho. Se você pedir errado, o outro que ouviu, ele vai ficar indeciso, ele vai trazer segundo a interpretação dele. E não segundo o seu desejo. Então, a gente tem que, sim, ser muito claro nisso aí também, né? E eu tô pra dizer pra vocês que esse livro, que esse capítulo, nessa questão de pergunta, me, assim, esclareceu muita coisa. E agora, no finalzinho, eu vou ficar com duas perguntas, eu vou, assim, refletir em cima de duas questões, que é a questão 2 e a questão 3 desse capítulo 8, tá? O Marçal, ele escreve da seguinte forma lá, né? Ele fala assim, escreva cinco perguntas top que você faria, né? Pra si mesmo, a fim de extrair os seus diamantes. Eu falei, nossa... Porque perguntar pros outros, ok, é dúvida ou curiosidade. Agora, perguntar pra gente mesmo, né? E depois outra. você arrumar cinco perguntas pra fazer pra você, pelo menos eu achei dificuldade. Te juro mesmo, né? Fiquei pensando, falei, e agora? Tá? Uma, duas, terceira, quarta e quinta, eu vou continuar pensando ainda, tá? Porque eu não achei essas perguntas pra mim. E talvez ela esteja tão óbvia que eu não sei entendendo, mas eu não achei. Então, eu achei que foi assim, né? Uma sacada legal. E talvez seja porque eu não saiba fazer perguntas ainda. E quando eu não consigo me questionar a mim, quando eu não sei pra mim, como é que eu posso questionar alguém? Tá? É só pra gente refletir isso aí. E a pergunta três é o mesmo teor, só que ele muda o final, né? Ele fala assim, quais são as cinco perguntas que você vai fazer para Deus. É outra coisa também que eu nunca pensei nisso. E... E te juro, porque às vezes as nossas perguntas pra Deus é mais reclamação, né? Mas assim, ah, senhor, mas por que eu? Né? Por que que eu tenho que passar pelas provações? Por que isso? Por que aquilo? Às vezes a gente acaba reclamando muito, né? E aí pensando do lado positivo, as perguntas que eu faria pra Deus, e aí eu fiquei imaginando também. Eu falei, tá, dependendo da pergunta que eu fizer pra Deus, ele vai dar uma meia resposta e perguntar pra mim também, né? Eu falei, nossa, essa é difícil, tá? pode parecer simples as duas questões, essas duas questões, mas não é. Eu acho que não, tá? Bom, gente, valeu, tá? Mais esse capítulo, né? Vamos ver o capítulo 8. Eu espero que assim tenha esclarecido alguma coisa, tenha contribuído. Olha, se eu contribuir, vamos dizer assim, com a mínima coisa, tá bom demais. eu aprendi bastante assim, lendo, não sei se eu consegui passar a informação o qual eu aprendi, mas é isso. Então, valeu, né? Obrigado a todos que chegaram até aqui, até esse final, né? Tá dando quase aí o nosso tempo, tá sempre aí, eu tô sempre atrasando no tempo, mas estamos aprendendo juntos, isso é o que vale. Até o próximo capítulo, até o nono capítulo aí e vamos extraindo aí, no caso, as nossas pérolas de cada um, né? E a medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo o tesouro de cada um, a gente vai vendo a frequência e a sintonia aí que cada um tem, né? E isso é muito bacana, né? A gente só vai afinando e se ajustando. Valeu? Até a próxima, então. Vamos lá, generais. uma, sei lá, pra quem tá vendo agora, vamos dizer assim, é boa noite, pra quem viu de manhã é bom dia e assim por diante, tá? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.